9911 1443, Tomás vai escrever aqui e eu vou mandar um abraço pra todo mundo, mas aproveitando pra cumprimentar Abração aqui, pediu pra Rosa do Nossa Senhora das Graças, essa tá escrita aqui, Tomás Os outros que eu não consegui porque tá em áudio, mas tem muita gente pedindo abraço aqui, ó Meu amigo Marcelo Lago, me encontrei com ele sábado, ele é digníssima esposa O Hernani, jornalista, grande amigo, grande irmão Tem mais alguns, ah, tem um que o diretor, ó o diretor como é que ele manda, pedido de abraço Ué, diretor de jornalismo, ele pode fazer o que quiser, hã? Ó a receita de médica aqui, ó, ó lá, se você não mandar eu vou te mandar embora, falou desse jeito Ah, eu mando, com plástico, não sei, meu diretor, Rosilene Alves, a Rosa Ah, Capitão PM, quem é, quem é o João, Capitão PM, Evilar Bandeira Primeira, Rosilene Alves, chamado de Rosa, oi Rosa O Capitão, Evilar Bandeira Alteração sob controle, comando, Jorge Alain, que é radialista Alô, radialista E a turma do, todos da cidade de Turmalina, lá no Vale de Aquitionha Esse povo me ama, viu, Lamonier? Dica que a gente foi lá no, 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 não é no bairro Turmalina, não O povo me ama também no bairro Turmalina Dica que a cidade de Turmalina, lá no Vale de Aquitionha Rosilene Alves, a Rosa, diz que me ama O Capitão PM, Evilar Bandeira e o Jorge Alain Eu posso ir lá tranquilo, oi, vou lá na rádio Vou andar na viatura com o homem lá e vou tomar um café na casa da Rosilene Tá tudo resolvido pra mim aqui? Tomás já respondeu aqui Noêmia, valeu Tomás, esse menino é bom É Noêmia de Colbar mesmo, Tomás? É, estão ao vivo aqui Noêmia É Noêmia do Braunas Aí sim, hein? Volta, G.A. Eu ajoelho, volta, G.A. Nico, tô assistindo o BG Sou o João Batista de Coronel Fabriciano Santa Terezinha Aí sim, hein? Na abertura, ó, Jarão Como é que fica bonita, pai? É que a gente tá no ar aqui, a gente não vê como é que fica Olha lá como é que fica, top Santa Terezinha Fabriciano Um grande abraço pra todos vocês aí Manda um abraço pro meu amigo Sebastião Soares do Baixo Santa Rita Alô, Sebastião Soares do Santa Rita Ó o amigão te abraçando aí, ó Próxima Oi, Nico, boa tarde Eu sou a Gabriele Com a mamãe Daniele Olha lá, tudo com final Y É Estamos ligadinhos no Balanço Geral Que é nota Na hora que ele tava bocejando, coitado E você com as dancinhas É mais nota 10 mil Falando nisso Falando em dancinha Encontrei com muita gente no sábado pela manhã No Centro Paladares Tava no evento lá Muita gente reclamou O senhor Jário Fernandes Senhora Camila Oriol Senhor Felipe Ribeiro E o senhor Albuquerque Júnior Várias pessoas reclamaram Eu pedi pra fazer por escrito Porque foi a segunda sexta-feira Em que não aconteceu dancinha Então, os senhores que organizam o jornal Precisam pôr na mente Que a dancinha, ela é parte desse Balanço Geral O dia que não tiver dancinha Dia de sexta-feira Não teve dancinha Aí eu tive que pagar na segunda Mas é porque eles não tão querendo Que a gente fica fazendo isso, Jairão Porque hoje vai ser a última segunda Que eu vou pagar a dancinha aqui Então vocês organizam isso aí Porque se não tiver dancinha dia de sexta A audiência pediu pra reclamar Que vão aqui reclamar direto com o Rodrigo Alberto Aí eu acho que vai ficar encardido Pro lado de vocês tudo aí Ô Rodrigo, não tem nada com isso, hein Eu tô aqui que nem o marionete Eles me balançam aqui de cima Aqui, ó Dança Aí eu danço Não dança Dancinhas pagas Vai pra dois Continua lendo as mensagens Com qual ar, diretor? Boa tarde, Lico Eu sou o Narciso de Valadares E sempre assisto o melhor jornal do mundo Olha que sensacional essa imagem, cara Rapaz, trabalho na manutenção de torres De transmissão de internet E com isso tenho o privilégio de ter Vistas como essas aí Obrigado e abençoado a semana toda Sensacional imagem, Jairão Põe aplauso aí, Gabigol Rapaz Pensa num cara que morreria de fome Sou eu Se eu tivesse trabalhado em altura Hein A altura aqui é só audiência Não subo nesse trem nunca Nosso Deus Aplausos a essas feras, hein Tamo junto Ei, Nico Boa tarde, tudo bem? Já estamos aqui ligadinhos no BG Sou a Alaise De Coronel Fabriciano Gostaria que você mandasse um abração Pro meu esposo Ronaldo Que é seu fã Alô, Ronaldo Tamo junto, garoto E essa é a Kézia Sua fã mirim Olha lá, Kézia Me ama Ah Da hora do programa Ela já olha pra TV Tipo assim Cadê o tio, Nico? Aí, ela aí, ó Viva a criançada Alô, Henrique Meu neto Vovô te ama, garoto Boa tarde, Nico Mendes Aqui é o Lucas do Vila Mariana Vocês são feras demais Tô falando Vocês no plural É o time todo Comandado por Albuquerque Juro The Best of the Plus Quero desejar um feliz aniversário Pra minha filha linda E é linda mesmo, Alá É a Lívia Nós temos uma Lívia aqui também A Lívia de Senna Oi, Lívia Que fez quatro aninhos no sábado Muitas felicidades pra minha princesa Papai te ama muito É o Lucas Rocha Derretido pela filhona E não seria pra menos, né Que mocinha linda, hein Oi, Nico Sou Elzy Elzy, minha amiga E pôs foto ali De uma das mulheres que eu mais amo Na face da terra Vou te contar a história dela Elzy, filha do Geraldo Melo Maestro Que me ensinou música Monstro Amigo íntimo do meu pai, né Manda um parabéns pra minha querida mãe Dona Alzira Ramos Baluártila do Carapina Pelo aniversário dela ontem A Elzy Jairão Ela é irmã da Sarinha Viu, Camila? A Elzy é irmã da Sarinha Sarinha é filha da... Aqui é a mamãe da Sara aqui, ó Da Sara Ramos Que dá aquele upgrade no cabelo das repórteras aqui Da TV Leste aqui É, ué E do Tomás também, hein A Sarinha que corta o cabelo do Tomás Dona Alzira Beijo pra ela Nosso Deus, se eu for lembrar o nome dos filhos da Dona Alzira aqui Vou ter que ter dois programas, hein Mas vamos lá Alguns Eliseu, Isaías Hermelo O... O Erlon que tá nos Estados Unidos É... Alzirinha A Delci Esté Meu Deus Sara Júlia Meu Deus Elzy Marta Será que eu esqueci alguma? Será que eu esqueci de alguém? Eunice Elzy Manda mensagem se eu acertei todo mundo aí Marta Elzy Isaías Eliseu Er Erlon Alzirinha Adelci Esther Sara Júlia Desconcertei Acho que eu acertei E um beijo pra Dona Alzira A Tia Alzira Daqui a pouquinho tem mais Aí, Elzy Você acabou até com as mensagens, ué Te falou o nome de todo mundo Filho da sua mamãe Essa família Mora no meu coração Essa família é fera Mora no meu coração Mora no meu coração